Existem praias tão lindas, cheias de luz Nenhuma tem o encanto que tu possui Tuas areias, teu céu tão lindo Tuas sereias, sempre sorrindo A paz, a fã, a fã, a fã, a fã, a fã, a fã Pelas manhãs, tu és da vida, a cana E a tarde, o sol, tu és Deixa sempre uma saudade da gente Ó, vagabando, parecendo o canto A luz de beijar, me convertir no te amo E hoje, vivo amor e amor Antigo, ó, vagabando Eu venho de amar E hoje, vivo amor e amor